Olha, nós começamos a edição de hoje falando sobre o feriadão de Natal, então, que começa hoje, portanto, né, e que já tem gerado aí um movimento maior nas estradas aqui da região. Inclusive, sobre esse assunto agora, eu vou lá pra fora, já ao vivo, pra BR-277, onde está o repórter Augusto César, que tem mais informações pra gente sobre esse movimento nas estradas, né, Augustinho? Conta pra gente, aí, boa noite pra você. Olá, Rafa, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no Litoral Urgente. Nós estamos aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-277, onde nós acompanhamos toda a movimentação das estradas aqui, né, um movimento bastante grande já no fluxo sentido litoral, então, o pessoal descendo aí para curtir o feriado aí de Natal, a véspera e também o feriado, né, no dia 25, aqui na nossa região. Então, a movimentação já é bastante grande descendo e há, inclusive, justamente por conta desta movimentação, algumas restrições nas estradas para que esse fluxo das pessoas seja mais tranquilo, né, de veículos de passeio que descem aqui para o nosso litoral. Hoje, portanto, sexta-feira, a partir aí das 16 horas, né, às 4 da tarde, já começou essa restrição de tráfego, segue até às 10 horas da noite em várias estradas, né, várias PRs aqui do nosso estado. Inclusive, aqui na nossa região do estado, nós temos ali na BR-277, Rafa, começando no quilômetro 140, região de Balsa Nova, e que se estende até o quilômetro 660, em Matelândia. Então, você que é dessas regiões e vem para o litoral prestar atenção aí nesses locais aí com restrição, a restrição também ali na BR-376, começando no quilômetro 32, na região de Nova Londrina, se estendendo até Porto Rico ali, no quilômetro 102, e a restrição também no quilômetro 320, na região de Ortigueira, até Guaratuba, no quilômetro 670. E isso acontece nesta sexta-feira, amanhã sábado, das 6 da manhã até o meio-dia, na segunda-feira, dia aí do Natal, das 4 da tarde até as 10 da noite, e a restrição retorna na outra semana, no feriado, então, ali do ano novo, né, onde o movimento também é bastante grande nas estradas. Então, Rafa, movimentação bastante intensa, pessoal descendo para o litoral do estado para aproveitar aí as festividades de fim de ano, vários carros de passeio, né, muitos deles com várias pessoas, também com bastante malas ali, o que indica, né, que é o pessoal justamente descendo aqui para o litoral para aproveitar aí o final de ano em família, entre amigos, e claro, a orientação é aquela de sempre. Para o pessoal tomar bastante cuidado, direção defensiva, né, vir para o litoral com bastante cautela para que o final de ano aí não venha se tornar uma tragédia, né, e é o que a gente não quer. Esperamos aí que todos venham com muita segurança aqui para o litoral do estado. Rafa? Com toda certeza, Augusto. A gente vê no seu cenário, pessoal, essa pista que sobe, aqui é a pista que vai do litoral sentido Curitiba. A pista do lado de lá é a pista que vem de Curitiba para cá, para a região metropolitana, e a gente vê, Augusto, sair um pouquinho do quadro agora para que a gente possa visualizar melhor o movimento como está grande, como está intenso de fato, vindo da direção de Curitiba, vindo da direção do interior do estado, aqui para o litoral do Paraná. São imagens ao vivo, então, da TVCI acompanhando esse início de feriado de Natal, então, aqui no nosso litoral do Paraná. Augusto César, obrigado pelas informações. Olha só como realmente está intenso, gente, aqui o movimento na pista direcida para o litoral, sentido litoral do estado. Augusto, qualquer novidade, volte a nos chamar. Obrigado aí pelas informações.